Além da situação atual da saúde no município, a segurança pública também foi pauta da sessão de quarta-feira. O vereador Augusto César retificou os números de violência que foram divulgados durante a semana, colocando Lauro de Freitas como a segunda cidade mais violenta do país e justificou o equívoco. Esses dados são números do ano de 2015. Logo, nós pensávamos que foi feito esse levantamento de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Que não foi. Esses números, eles são equivocados porque eles são oriundos da Secretaria de Saúde do Estado. E esse número se deu em virtude dos homicídios que houveram, no caso, o resultado do Hospital Menandes de Faria, que é na nossa cidade. O que acontece com o Hospital Menandes de Faria? É um hospital atípico, porque ele atende praticamente a redondeza, num perímetro de 10 a 15 quilômetros de raio. Ou seja, moradores também da região de Simões Filho, moradores de Salvador, que moram em São Cristóvão, Abrantes, que é do município de Camaçari. Quando tem qualquer ato desse que resulta no fatídico, no falecimento da pessoa, é no Hospital Menandes de Faria. Eles, acontece o ato, são encaminhados para o Menandes de Faria, o falecimento é dado lá. O óbito é certificado por lá, de onde é, do município de Olho de Freitas. Nós recebemos, até nos números dados feitos pelo comandante Major Fabrício, informando que nos últimos dois anos, anos 2016 e 2015, no caso 2015, foram 22% a menos nesse índice. Ou seja, diminuiu bastante o índice aqui na nossa cidade. Já 2016 foram 26%. A tendência é do crescimento, esse crescimento ser positivo, no que se refere ao número menor de mortes na nossa cidade. Claro, nós sabemos que existe problema na nossa cidade. E o que é que eu tenho falado? Como é que nós vamos de encontro a esse índice? Implementando as políticas públicas. Hoje mesmo nós apresentamos aqui um requerimento solicitando o Fundo Municipal do Esporte e Lazer. Você colocar um recurso vinculado para atender os jovens, as crianças e adolescentes. E esse recurso não pode ser gasto com nada, a não ser com essa prática do lazer e do esporte. Eu tenho certeza que vai ocupar a mente dessas crianças. Assim também nós vamos minimizar. Porque se a gente for colocar segurança pública, ligar, linkar essa situação, segurança pública, falecimento, como é que vai? O investimento em monitoramento, investimento em arma, investimento também em viaturas, não vai dar resultado. Nós vamos encarcerar, nós vamos ceifar vidas. A ideia principal é ir de encontro, é trazer esse jovem para que ele venha ter o lazer e não fique a mercer dessa comunidade que faz o mal. Isaac de Belchior falou sobre quais providências podem ser tomadas para que esses índices de violência diminuam na cidade. Há muito que vem alertando para esses índices graves e grandes que são aqui do nosso município. E aí com a saída da pesquisa vem causando toda essa polêmica. Eu acredito que a gente tem que investir mais na profissionalização dos nossos jovens, na ocupação dele, nas escolas em tempo integral e no esporte principalmente. A gente precisa focar mais, criar mais núcleos esportivos no município, mais projetos que possam abraçar de melhor forma os jovens do nosso município, que são aqueles que estão sendo recrutados pelo crime organizado. O jovem vem crescendo aí, muitas vezes a mãe de família é sozinha, tem que sair para trabalhar, deixa o seu filho sem ter ninguém que cuide, por acreditar que ele com 12, 13 anos já tem a capacidade de se guiar. E ele ali, como único ídolo, o chefe do crime organizado local, ele começa a ser assediado. E às vezes até para ajudar a mãe, cai na tentação de pegar 50 reais para empinar uma raia e dali ele começa toda uma carreira no crime organizado. Temos aí o que temos hoje, né, essas estatísticas de homicídio, quem mais sofre é o jovem, porque com 12, 13 anos temos jovens na nossa cidade portando armas aí e fazendo terror, que infelizmente é uma consequência que a sociedade vem por não cuidar da educação do jovem, por não cuidar dele com esporte, por não tratar da sua mente, né, por não tratar o seu tempo ocioso. Música Música